Música Olá, na nossa videoaula 3 vamos falar sobre localização e rastreamento de veículos. A localização de veículos, ela costuma ser feita por uma tecnologia muito conhecida por todos nós, que é o GPS. Ela possibilita uma localização com razoável precisão nas proximidades da superfície da Terra. E mais tem uma limitação importante, isso pode ser feito apenas em ambientes externos. O GPS não funciona em locais com muitos obstáculos, muito densos como centro de cidades ou então locais fechados. Então, para localização em ambientes externos, o GPS é uma boa solução, embora não seja única. Nós temos também a possibilidade de localização por celular e também rádios implementados para aplicações específicas. No caso de celular, a técnica que se usa é a triangularização, ou seja, se um elemento pode se comunicar com várias antenas, é possível estimar a sua posição em relação a essas antenas. Bom, e no caso dos ambientes internos, né? Nós vamos falar mais ao final dessa videoaula em relação a uma solução que permite trabalhar os ambientes internos, que são os beacons. Bom, com a possibilidade de nós termos localização precisa, nós podemos identificar uma nova categoria de serviços que podem ser desenvolvidos a partir disso, que são os serviços baseados na localização. Esses serviços permitem que objetos, móveis, como pessoas, veículos, sejam rastreados em qualquer local que esteja aberto. E nós podemos, a partir desses serviços, associar informações de nosso interesse àquela posição. Então, são as informações georreferenciadas. Se eu tiver mapas com informações associadas a esses mapas, eu consigo, então, associar a cada momento em que posição a pessoa está no mapa e o que tem perto dela. Para viabilizar esses serviços, nós vamos precisar, além do recurso de localização, nós vamos precisar também de comunicação. Por exemplo, usando um chip de celular, que é uma forma bastante comum. Então, com um módulo, uma eletrônica embarcada com um chip de celular, um receptor GPS, possibilita que aquele elemento seja rastreado. Em ambientes nos quais não tenhamos o celular, como estradas afastadas, existe a forma de comunicação por meio de satélites. Bom, o rastreamento de veículos e o rastreamento de cargas, ele prevê a seguinte ação, o gerenciamento sistemático da posição e do estado do veículo que está sendo rastreado. O que quer dizer gerenciamento sistemático? Bom, nós podemos associar a cada posição o que está ocorrendo no veículo também. Sensores que estão presentes nesse veículo vão nos dar informação. Se tem, por exemplo, um passageiro ao lado do motorista, se abriu a porta do compartamento de carga e outras coisas mais. Até mesmo de telemetria do veículo, alguma normalidade que esteja ocorrendo. Mas essa posição e esse estado, eles podem ser fornecidos de diversas formas, com diversos custos. Se eu quiser uma informação em intervalos de tempo muito pequenos e também posições com nível de exatidão alto, eu vou ter um custo mais alto no rastreamento. Imaginando que se for um carro, isso é feito praticamente o tempo todo. Bom, para que nós possamos ter rastreamento de veículos, nós precisamos de uma tecnologia a ser colocada nesse veículo, a tal da eletrônica embarcada veicular. Nós já conhecemos um pouco sobre isso. E nessa área é chamada de computador de bordo. Então, esse computador de bordo, ele terá sistema de posicionamento, por exemplo, GPS ou até mesmo celular, e uma comunicação com o elemento que esteja monitorando esse veículo, a estação de controle. Então, essa comunicação, certamente, sem fio, poderá ser por satélite, celular ou rádio. Bom, então, os sistemas de rastreamento se baseiam em um veículo com rastreador e uma central de monitoramento. Essa central de monitoramento tem a função de integrar as informações. As informações dos dados espaciais e temporais, as informações dos veículos que estão cadastradas, ou seja, um banco de dados interno, tem toda a informação do veículo, desde o seu proprietário, o que significa a cada sensor que é recebido, os trajetos mais comuns, enfim, tudo o que for de interesse a um bom rastreamento daquele veículo. Além das informações geográficas, os mapas e informações associadas a esses mapas. Bom, exemplo, um serviço muito comum oferecido pelos sistemas baseados em localização é a tal da cerca virtual. Então, vamos dizer que eu seja um transportador, contratei o rastreamento do meu caminhão, que aqui está representado. Eu não quero que, em hipótese alguma, um autorista fuja de uma certa rota. Então, ele tem que fazer o percurso daqui até aqui, só passando por essa estrada. Não pode usar caminhos alternativos. Então, eu determino uma região no mapa, que se chama cerca virtual, e se o veículo ultrapassar os limites dessa cerca, o operador que está controlando a movimentação desse veículo será alertado e irá tomar alguma providência, por exemplo, entrar em contato com o motorista. Então, são exemplos de serviços que nós podemos desenvolver a partir do rastreamento. Em relação ao computador de bordo, nós temos, em geral, para transporte de cargas, grandes transportes, um equipamento na cabine do motorista com teclado, display. Para que isso? Então, cada vez que o motorista faz uma entrega, ele pode, por meio do seu teclado, indicar essa informação e receber também comandos da central de monitoramento no seu display. O que a central pode fazer? Mudar a rota do veículo em uma situação de chuva, uma situação de congestionamento, para tentar otimizar o processo de entrega de mercadorias. Nesse computador de bordo, vamos ter sensores atuadores, que logo mais detalharemos, e comunicação e localização. Aqui temos os sensores, que poderiam ser colocados no caminhão. Não são todos, mas aqui os mais comuns. Então, na cabine do caminhão, além das antenas, que nós sempre costumamos ver nessa parte do veículo, nós temos um botão de pânico. Então, em caso de emergência, a primeira coisa que o motorista vai fazer é pressionar esse botão. Então, ele é uma entrada do computador de bordo, um sinal digital. Ele tem o seu console, como nós já falamos, que tem o teclado display. Ele tem um botão que indica se foi feita uma abertura aqui no baú, no motor do veículo. Informações sobre o funcionamento, a tensão da bateria, o no-break do equipamento, porque os ladrões, a primeira coisa que fazem é desligar o equipamento da bateria. Então, esses equipamentos costumam ter uma bateria de reserva. A sirene do alarme, então, isso tem na cabine. E temos também na parte de trás do veículo, no seu baú, desde o engate até a porta, se ela está aberta ou fechada. E também nós podemos ter atuadores, que são apenas utilizados pela central de monitoramento. Então, se o veículo está no local certo, a central sabe pelo mapa, ele tem que fazer uma entrega, ela vai, então, destravar a porta do baú. Caso contrário, não. Bom, e nessa central de monitoramento, nós vamos identificar vários veículos. Um mesmo controlador, ele pode acompanhar vários veículos em cima de um mapa, quando esses veículos estão em condição normal de monitoramento. Caso um deles saia de um percurso padrão, ou então algum motorista apertou o botão de pânico, esse veículo muda de cor e irá para uma tela específica de um controlador que vai acompanhar só aquele caso de emergência. E ele tem outras telas com todas as informações sobre o veículo, até mesmo de quem entrar em contato, quais são os procedimentos que devem ser seguidos no caso de uma emergência daquele veículo. Então, é a apresentação gráfica das informações usando um sistema de informação geográfico e uma base de dados cartográfica. Aqui tem um exemplo de um rastreador utilizado em veículos com todo o contexto. Inicialmente, nós temos os satélites do GPS, esse rastreador tem uma antena só para os satélites do GPS, nós temos as antenas do celular, então ele tem uma outra antena só para conversar com as antenas do celular. Nós temos aqui o console, o terminal de operação, os diversos sinais que nós já comentamos. E ligado ao sistema celular, nós vamos ter a instação de monitoramento contínuo desse veículo. Então, aqui nós podemos ter um chip de celular que viabiliza que esse rastreador se comunique com uma operadora convencional que nós temos aqui no mercado. E essa é uma forma muito simples de implementar um sistema como esse, aproveitando uma infraestrutura já amplamente disponível. Bom, por que que se utiliza rastreadores, quais as vantagens do uso dessa tecnologia? Primeiro, maior eficiência. Nós queremos aproveitar ao máximo o veículo, aproveitando também as condições favoráveis de trânsito quando possível e procurar minimizar os impactos de congestionamentos, bloqueios de rodovias e outras situações. Então, dinamicamente, quem controla todo o sistema pode otimizar o uso desses veículos. E isso leva naturalmente à redução de custos. Um outro aspecto também que é muito importante é o problema da segurança, que é muito importante no Brasil. As seguradoras, elas evitam fazer seguros de um veículo que não tenha um equipamento de rastreamento, porque diminui a chance de localizar a carga e o veículo no caso de um sinistro. Então, as seguradoras também querem que os veículos sejam dotados desse tipo de tecnologia. Mas também essa tecnologia, ela pode ser usada em outras situações, né? Eu posso colocar em animais de estimação, na coleira, e localizar no caso de um animal fugir. Eu posso ter esse dispositivo, que é um tamanho mínimo, né? Menor do que o maço de cigarro, que tem chip de celular, tem GPS, alguns botões de pânico, porque às vezes até microfone, né, para ouvir o que está ocorrendo no ambiente, e eu posso usar no bolso, uma mulher pode usar na sua bolsa, em caso de pânico, ela aperta um botão rapidamente e pode ser rastreada, né? E o equipamento tem bateria, essa bateria pode durar vários dias e ajuda na localização. E esse tipo de situação, né, e de equipamento, costuma ser chamado no mercado popularmente de isca. É muito comum se colocar iscas em cargas valiosas, que são dispositivos de pequeno porte, com bateria, né, como esse, às vezes até menor, e que é difícil de um ladrão perceber que o produto possui aquele dispositivo. Então, ajuda a recuperação da carga. Então, notem aqui que é um maço de notas falso, e dentro deles tem uma eletrônica com esse tipo de tecnologia para se rastrear uma lote de dinheiro furtado. Bom, falamos até agora de tecnologias para ambientes externos, mas agora vamos ver uma que é recente e bastante promissora para ambientes internos. São os chamados balizadores ou popularmente beacons. Os beacons são dispositivos eletrônicos que, muito simples e de baixo custo, que só possuem um dispositivo de comunicação, um pequeno rádio de curto alcance que manda informação para outros dispositivos móveis, por exemplo, o nosso smartphone, o nosso popular celular. Bom, para que nós vamos utilizar um beacon? É determinação da micro-localização de uma pessoa, de um objeto. O que é micro-localização? Numa sala, num corredor de uma empresa, lugares de poucos metros de distância. E esse dispositivo, ele não tem Wi-Fi, ele não tem chip de celular, não tem GPS, apenas tem esse rádio de comunicação. Então, com esse tipo de tecnologia, uma nova computação está sendo desenvolvida, que é a computação contextual. O que vem a ser computação contextual? Antes disso, vamos falar dos tais dos beacons. Quem desenvolveu essa tecnologia foi a Apple, em 2003. Então, note que é receita. Ela chama de e-beacon. Mas funciona tanto para o iOS como para o sistema de operação Android. Então, os smartphones Android ou iOS reagem quando encontram esses beacons. Mas que tecnologia esses beacons usam? Uma tecnologia que todo smartphone atualmente possui, que é o Bluetooth, mas não aquele Bluetooth antigo. É o Bluetooth 4.0, que é Low Power Energy. É um Bluetooth de pouco consumo. E não necessita emparelhar. Ou seja, basta eu me aproximar de um dispositivo desse tipo que já ocorre o reconhecimento do smartphone. E o alcance é de centímetros até alguns metros. Bom, aqui temos um exemplo de um dispositivo como esse, da Estimolt, como eu tenho aqui na minha mão. Ele possui uma CPU de 32 bits, acelerômetro, sensor de temperatura e o Bluetooth 4.0. Ele nem tem como trocar a bateria, mas tem uma bateria para vários anos. O alcance típico, que o manual diz, é de 40 a 50 metros. E o smartphone que conseguisse conectar com ele, ele estima a distância pelo decaimento do sinal, porque esse dispositivo manda uma informação com uma potência conhecida. Quem recebe mede a potência recebida, que vai ser certamente menor em relação à potência transmitida. Com isso ele estima a sua distância. Bom, aqui tem um exemplo, nós compramos esses kits aí com vários dispositivos, eles têm baixo custo atualmente, poucos dólares. E como é que eu faço uma aplicação? Ele tem um adesivo, eu colo em algum lugar, aqui na parede, por exemplo, e desenvolvo um aplicativo para o smartphone, que cada vez que ele encontrar esse dispositivo, ele pode fazer algo de meu interesse. Por exemplo, um museu, se eu colocar perto das obras de arte, ele vai dar informações sobre aquelas obras de arte cada vez que eu me aproximar. Então, informações nas imediações, informações úteis ao usuário. O que mais? Isso aumenta a capacidade do usuário perceber e agir em relação ao ambiente onde ele se encontra. O sistema desenvolvido a partir dessas soluções vai poder saber aonde o usuário está, com quem ele está e experiências passadas. Então, é considerado o sexto, sétimo e oitavo sentido do ser humano. Exemplos de aplicações. Aeroportos, na sala de embarque, eu posso receber informações do free shop, horários de voo, o portão de embarque do meu voo. O museu, como eu já falei, o Estado de Barcelona colocou também para melhorar a experiência dos usuários em relação a esse museu. Enfim, muitas coisas podem ser desenvolvidas a partir disso, principalmente no comércio. Eu vou num shopping, as lojas possuem esses dispositivos, eu sou incomodado voluntariamente por informações de meu interesse. Então, o computador sempre presente, sempre capaz de perceber aspectos objetivos e subjetivos. Então, também, novos serviços baseados em localização, só que agora, localização interna, podem ser desenvolvidos. Parentes, também ele funciona em ambientes externos, ambientes abertos. Bom, então com isso, nós terminamos as nossas videoaulas, mas vocês ainda terão a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos sobre esse assunto com os materiais que estão no ambiente de aprendizado virtual. Então, o que mais vocês deverão se aprofundar agora? Entender melhor como é que funciona o GPS, a comunicação por celular, o GPS, os tais dos beacons que nós mostramos hoje, identificação, não falamos, mas vamos deixar material para vocês lerem a respeito, RFID, que é muito usado hoje em dia. Depois, como implementar os sistemas embarcados, recomendações de implementação e, finalmente, internet das coisas. É um campo extremamente rico para aplicações de eletrônica embarcada. Então, espero que vocês tenham gostado desse curso, dessas videoaulas e estarei à disposição virtualmente para atender-os a qualquer momento. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto